Toda minha casa A pererica da vizinha tá sentada na cavara A pererica da vizinha tá sentada na cavara Procurados, buquenis Vamos casalos, vizuriquis Criminosos colecionando demônios Akazuki, Akazuki Da escuridão surgem nuvens vermelhas Remegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achou Eu juro por meu pai que eu vou me vingar Me vingar Me vingar Me vingar Me vingar Enigma Tof Vilã de Saga Asquerado eu tenho certeza Apesar que um dia você me paga Vai dar tudo esses vai vai Me vingar Me vingar Pra poder tirar esse cara Pode falar Tapa na cara de quem não acredita Ficou de cara pedindo É melhor que nem tente Você tá no meu ganjuto Mano, 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 frente a frente Como eu era tolo, uma criança inocente Acreditava que podia ter um mundo diferente É esse jeito, it's more or less like this Já mais foda desse game, tá de volta Então o que me diz? Mais uma vez It's more or less like this Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pto e casinha em Mh Muito difícil parar Pique Goku e Vegeta Jogo descolorante no cabelo Super Saiyajin Pra poder tirar zica Plim! Pode falar Tapa na cara de quem não acredita Vocês não aguentavam Me peita sozinho Imagina depois da fusão com Vegeta Eu tô tipo o Gojito O mais brabo do planeta O universo me respeita Se bater de frente vai ser amassado igual Broly Pauling Tento Tipo o Gojito O levado é mais nojento O mais brabo do planeta Se bater de frente vai ser amassado Primeiro confronto já foi decidido Arena aberta para a colisão Do lado dos céus Lido do Olimpo com o Bionis O Deus profundo O lado dos humanos do ser mais forte Considerado o melhor O mestre o Ragnarok Lumpur contra a Thor Toda a arena sequia a pressão Diante a batalha dos céus mais fortes Arma divina tremendo a plateia O céu se abre com a troca de gol Lida perfurando a lança de Lumpur Bionis desperta a capacidade Foradora de céus, martelo de dor Primeira derrota da humanidade Primeiro humano existente na terra Como obra da imagem de... Criminados colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Akatsuki, Akatsuki Só me importo com o meu começo Quero... Oh yeah... Hunter... Da guarda real... Yeah... Sinta a ansiedade que minha hora emite Pra que no final... Yeah... Eu só siga aquilo que a rainha permite Meu poder despertar... Um potencial que mais ninguém tem Desde o nascimento eu já tinha nem Quero testar meu poder Se você virou o meu alvo Tenha certeza que eu te caso Filme a aura e sua coragem faço Só com um golpe perdeu seu braço Da minha garra então sinta Toda minha casa Música E aí